Você vê, por exemplo, se você for para os Estados Unidos a qualquer momento, você vê um nativo lá, você tenta falar com ele sobre o ensinamento, sobre ele te passar uma técnica, ele não vai passar. No máximo, ele vai falar um arro, ele vai fazer uma canção, mas ele não vai passar. Sabe por quê? Ele precisa saber o que está dentro da sua intenção. Aí você tem uma intenção, você tem uma energia, você tem uma forma de ver, e aí ele vai ter que sentir isso para poder te passar um conhecimento e um ensinamento.